A dispensação de medicamentos excepcionais, o CD-Mex, vai alterar o funcionamento a partir de janeiro. Gabriela Lima tem uns detalhes pra gente. Pois não, Gabi? A partir do mês de janeiro, o CD-Mex vai alterar o horário de funcionamento à população. Na realidade, esse horário vai ser um horário que vai ser retomado, um horário que já acontecia de atendimento à população antes da pandemia. Quem tem maiores explicações pra gente a respeito desse novo horário de funcionamento é o Enia Brito, gerente de assistência farmacêutica. O Enia, então, a partir do dia 2, as pessoas que recebem medicamentos aqui no CD-Mex podem se dirigir aqui a partir de qual horário? Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos os telespectadores. Exatamente, Gabriela. Antes do período da pandemia, no intuito da gente se cercar de todos os cuidados que a gente precisava dedicar à população por conta do decreto da crise sanitária que nós passamos, o CD-Mex passou a funcionar uma hora mais cedo do horário de abertura que existia. Então, a gente passou a funcionar das 7 horas da manhã até as 15 horas para entrega de fichas, fechando o serviço às 15 e 30. Então, a partir de janeiro, a partir do dia 2 de janeiro, ao passo que o Ministério da Saúde finalizou todas as medidas de flexibilização, a gente retorna o nosso horário antigo de atendimento, que é o início a partir das 8 horas da manhã. Essa entrega de fichas vai ocorrer das 8 da manhã até as 15 e 30, de segunda a sexta-feira, em todos os dias úteis do mês. E aí, no caso, as pessoas, vocês não fecham para almoço, né? Isso aqui é o mesmo horário do NAF também. É o mesmo horário do NAF. O NAF funciona de 8 às 12, só que lá, diferente daqui, o NAF fecha uma hora para almoço. E a gente retorna a atividade lá das 13 às 16 horas. Aqui, como o fluxo de pessoas é muito maior, porque aqui, de fato, é uma porta de entrada ao Sistema Único de Saúde, então aqui a gente não fecha para almoço e realmente a gente entrega essas fichas das 8 horas até as 15 e 30, a partir de 2 de janeiro. Winnie, a gente só relembrando as pessoas que estão nos assistindo, aqui no CDMEC são atendidas pessoas que tratam desde doenças raras até doenças crônicas, não é mesmo? Exatamente. Aqui, no componente especializado de assistência farmacêutica, que é uma estratégia de acesso de medicamentos dentro do Sistema Único de Saúde, nós tratamos diversas condições clínicas, desde asma, diabetes, até outras doenças crônicas, doenças raras de baixíssima incidência. Então, qualquer dúvida, a gente sempre pede que as pessoas procurem um serviço, retirem sua ficha com serviço social, ou no próprio portal da cidadania, existe a aba Saúde, CDMEC, patologias que são tratadas pelo CDMEC, e lá você vai encontrar. Todas as doenças, como também existe uma outra aba de medicamentos, ou seja, quais medicamentos saem daqui, né, por este componente, para tratar algum tipo específico de doença. Winnie, uma informação importante também, a gente estava conversando a respeito de que, no último dia útil de cada mês, o CDMEC é fechado por um balanço, não é isso? Perfeito, perfeito, Gabriela. Então, sempre é importante que a população relembre, né, essa informação. Todo último dia útil do mês, tanto o CDMEC quanto o NAF, a gente necessita fechar o atendimento a público, nosso expediente, ele é interno, porque a gente precisa realmente fazer o balanço. Então, é quando a gente faz todo o ajuste de estoque, das entradas, do que saiu, todo o ajuste de sistema, para que a gente reinicie o mês, né, uma nova competência, com tudo alinhado, para poder estar atendendo a população novamente. Agradeço, Winnie, pela participação, pelas orientações. Então, é isso, você que é usuário do serviço CDMEC, que retira seus medicamentos aqui, já sabe, já fica o alerta para você, a partir do dia 2 de janeiro, atendimento aqui a partir das 8 da manhã, e segue até as 4 horas da tarde. Volto com você, Bruno. Sim, pode dizer que é 7 horas, não é 6 e pouco, mas não, 7 horas. Fala das novidades, das novidades, o preço. Bora, Bruno.